Ô Marcos, você tem certeza que você está no setor marista, um dos metros quadrados mais caros de Goiânia? Exatamente, Luares. Uma região considerada nobre aqui em Goiânia. E olha só, tá vendo esses tapumes aqui de ferro? A gente não consegue ver o que tem lá dentro. A gente até tenta olhar pelas greitinhas aqui, mas a gente consegue ver um pouquinho só. Tem muito entulho lá dentro, tem um buraco enorme que quando chove acumula água e muito mato, muito mato mesmo. Vou conversar com uma moradora que também é corretora de imóveis aqui na região. Você já chegou a tentar filmar o que tem do lado de dentro, né? O que você viu lá? Bom, boa tarde. De início, com as chuvas, eu comecei a ver o acúmulo de água, né? Então eu peguei um gamble e comecei a filmar e realmente o acúmulo de água está muito grande. E todo mundo alertando tanto para dengue. E assim, já entramos em contato com zoonose, a Secretaria de Saúde, já fizemos vários protocolos e realmente aqui ninguém aparece. Está abandonado mesmo. Você estava contando que quando chove bastante, vocês conseguem ouvir o barulho de sapos, né? O que antes, por exemplo, não vinha muito na sua casa. É, não, nunca, né? Eu praticamente nasci nessa casa. Então, assim, eu acho que esse acúmulo de água está trazendo animais, até outros animais. A gente já viu aqui até escorpião, né? Que é bem perigoso. Então, assim, está bem difícil. E assim, eu tentei. Fui nos cartórios, né? Aqui a região do Marista é a primeira circunscrição. A primeira circunscrição jogou para a terceira, jogou para a quarta. Fui na terceira e na quarta, me voltaram para a primeira, alegando que o setor Marista é a primeira. Isso para achar o dono do imóvel. Sim, o proprietário, né? Para a gente entrar. Eu acho que a pessoa tem que respeitar o vizinho. Se o negócio dele, se a obra não deu certo, ele tem que saber viver em sociedade e respeitar, porque a gente não merece isso. Detalhe, Lóris, que a gente consegue ver daqui de fora, que olha só, tem várias árvores do lado de dentro. E essas árvores já estão encostando na afiação. Ela estava me contando que durante a noite, quando venta bastante, fica tipo fogos de artifício, só soltando faíscas aí. É, quando dá aquelas chuvas bem fortes, entendeu? Os galhos aqui batem. A Enel já esteve aqui várias vezes. A Enel sabe desse problema, porque eu tentei conversar com eles, mas eles alegam que não é culpa deles, que eles não podem resolver. Que do muro para dentro, realmente é o proprietário. Então, eles veem essa afiação da rua, eles resolvem e a luz volta. Mas assim, vem outra chuva, outra coisa e a rede cai novamente. Fora a questão da segurança, né? Sim, sim. Tem uma área abandonada, que está sujeita a muita coisa. Tem um pessoal que mora aí que realmente, eu não sei, se é vigia pelo proprietário ou são moradores de rua que aproveitam do espaço. A gente vai continuar mostrando por aqui. Pode nos acompanhar. Olha só, Lóris, para mostrar como esse terreno é grande. Ele vem dando a volta aqui no quarteirão e a gente consegue observar claramente, olha só, Jaraguá, aqui em cima, a questão da afiação. Olha só como que a afiação já está sendo afetada aí por essas árvores. E o terreno, ele é bem grande mesmo, ele vai dando a volta no quarteirão. Em todo o local é fechado. Fechado aqui dessa forma, a gente não consegue enxergar o que tem lá dentro. A gente até solicitou uma escada para o pessoal ali, para ver se a gente consegue mostrar. Se essa escada chegar durante a nossa entrada ao vivo, a gente tenta ver ao vivo o que está acontecendo lá dentro, como que está a situação. Mas olha, mato do início ao fim, né? Do início ao fim. E assim, eles limparam esse terreno para iniciar a obra. Então, pelo tamanho das árvores, dá para ter noção. Isso aqui tem uns sete, oito anos, tranquilo. Portanto, é um grande risco aqui para os moradores. Como você, corretora, acaba desvalorizando o imóvel. É, então, aqui é o setor marista, é uma região muito nobre. Então, assim, o que a gente gostaria mesmo é que o proprietário aparecesse, né? A nossa escada está chegando lá, vamos tentar ver ao vivo. Jaraguá, nos acompanha, olha só, está chegando a escada. A gente vai acompanhar ao vivo, porque você chegou a filmar a situação, né? Tem alguns dias que você não consegue ver o que tem lá dentro, né? Isso, é. Agora a chuva deu uma parada, mas você pode olhar que ainda tem água lá. Vamos ver? Olha só, a gente vai ver ao vivo. A gente conseguiu uma escada emprestada aqui, ô, Lóris, para poder ver. Jaraguá vai subindo agora na escada. Espera aí que eu seguro, pode ficar tranquilo, meu amigo. Olha só, como que está a situação aí. Não consegui enxergar? Espera aí que eu vou ver também. É, realmente tem água aí dentro, viu? Muito mato. Tem um buraco aí, né? Um buraco, provavelmente, iniciaram uma obra, abandonaram o local e ficou dessa forma. Realmente, tem um lago. A gente já entende de onde podem vir os sapos que entram na casa dos moradores e muito mato. Isso virou uma espécie de um brejo. Praticamente, um brejo. É isso, essa é a imagem. Isso não parece ser o marista, não parece ser uma das regiões mais nobres aqui de Goiânia. Realmente, uma situação bem complicada. Virou mesmo um brejo, né? É, literalmente um brejo, né? No coração de Goiânia, setor marista, do lado da Praça do Ratinho. Então, é muito triste a gente ver uma área assim, abandonada, né? Então, vamos fazer uma praça, vamos fazer uma coisa de lazer para a criança, para a população, né? Mas não deixar desse jeito. Muito triste. Isso aproveita a área, né? Sim, exatamente. Como eu falei, eu acho que são mais de dois mil metros aqui. São cinco lotes. A senhora também mora aqui perto? Moro. Eu sou síndica aqui do edifício Síntia. A gente sofre muito com esse abandono aqui. Mosquito da dengue. Então, nós estamos sendo muito prejudicados. Inclusive, desde o início. Porque no início dessa obra, tivemos que fazer um trabalho grande no condomínio, com engenheiro, por causa da fundação da obra. Então, nós temos sofrido desde o início. Portanto, fizeram a fundação e não concluíram, né? Não. E aí, virou moradores de rua. Um abrigo de moradores de rua. Drogas, brigas, entendeu? A polícia, inclusive, já veio aqui diversas vezes. Já veio. Meu filho é major. Já mandou muitas vezes. Mas não tem como impedir. Então, foi agora ótimo aí essa gente... Ela ter conseguido. A dona Maria aqui, vizinha, me chamou para a gente ligar. Só que a gente liga demais. Vigilância sanitária não vem. Lugar nenhum não vem. A gente não consegue. Pois é. Aí vocês ficam nessa, né? Um jogando para o outro. E aí, Olores, a gente entrou em contato com a prefeitura. Principalmente sobre a questão do Hedes aegypti, o mosquito da dengue. Como os moradores estão reclamando que virou um criador, a prefeitura informou que enviou uma equipe aproximadamente 20 dias aqui nesse local. E eles utilizaram, jogaram aquele larvecida, aquele pozinho, né? Para poder matar o foco do mosquito ali. E essa substância dura aproximadamente 60 dias. É o que informou a prefeitura aqui da cidade. Mas a gente sabe, né? Que não é só jogar o pozinho ali. O morador, o proprietário, precisa ser notificado. Até porque não é apenas o mosquito da dengue o problema aqui. Os moradores também pela segurança, pelas condições também, né? Como a gente informou, os galhos aqui das árvores que estão do lado de dentro já estão afetando a rede elétrica e esse lote abandonado traz vários outros problemas aqui para essa região considerada nobre em Goiânia. O Loares. Pois é, e no auge, né? Goiânia que figura como a capital brasileira aí com o maior índice de infestação de dengue num local como esse. É criador de mosquito da dengue, né? Pode ser. Nem esse pozinho que a prefeitura joga não resolve. Tem que achar que é o dono, tem que multar, tem que obrigar a limpar. Quem não quer construir, não tem problema. Mas que tem que manter a limpeza, isso tem. Porque ninguém é obrigado a conviver com tanta sujeira. Obrigado, Marcos. E o setor marista, área nobre, né? Um dos metros quadrados mais caros de Goiânia. A gente vê uma imagem como essa. Obrigado, Marcos.